Olá pessoal, aqui é a Mel, e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag literária chamada Minha Estante Meu Mundo, que foi a indicação de uma leitora muito fofa chamada Fernanda Valverde. Eu perguntei lá no Twitter. Cara, não acredito que a luz começou a falhar aqui agora. Não, estoura, pelo amor de Deus. Nossa, deu até um... Apagou, Cacilda! Parece zoeira, mas não é, gente. A minha lâmpada estourou. Só que dessa vez ela não estourou, ela só queimou. Porque no domingo passado ela realmente estourou e foi tenso. Mas agora só apagou, porque queimou, e eu tinha outra pra trocar. Felizmente vou poder gravar com essa iluminação aqui. Então tá, vamos voltar de onde eu parei. Ou melhor, vamos mostrar tudo de novo. Olá pessoal, aqui é a Mel, e no vídeo de hoje eu vou gravar uma tag literária chamada Minha Estante Meu Mundo, que foi a indicação de uma leitora muito fofa chamada Fernanda Valverde. Eu pedi lá no Twitter sugestões de tags literárias pra gravar aqui pro canal, e várias pessoas deixaram várias sugestões bem legais, eu já salvei todas. E a de hoje, como eu já disse, foi uma indicação da Fernanda. Cadê o foco? Então foi essa fofa aqui que me indicou. E eu tô de olho nas outras indicações de vocês para gravar futuramente aqui pro canal. Aliás, quero aproveitar pra agradecer mais uma vez a todos vocês que me ajudam dando indicações de temas e sugestões de tags, enfim, que me ajudam a criar o conteúdo aqui pro canal, porque daí eu sei mais o que vocês estão querendo que eu fale por aqui, e posso fazer as coisas que vocês estão querendo junto com as coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, assim, é muito bom. Essa tag foi criada pela Isa, do blog Livriza. Eu vou deixar o link dela, do vídeo que ela criou essa tag, aqui embaixo na descrição, pra que vocês possam conferir o trabalho dela e acompanhar os outros vídeos literários que ela posta por lá. Primeira categoria, um marcador que você gosta muito. Bom, eu coleciono marcadores de páginas, eu tenho muitos, muito lindos. Inclusive, eu estava cogitando a hipótese de fazer um vídeo só mostrando minha coleção de marcadores de livro aqui pro canal. Então, se vocês gostarem da ideia, dá um like, avisa aqui nos comentários, porque eu tenho muitos marcadores lindos e eu adoraria compartilhar eles com vocês em um vídeo. E apesar de ter vários marcadores lindos e que eu gosto muito pra mostrar aqui pra vocês, eu escolhi os marcadores que estavam mais visíveis na minha estante e também que foram os primeiros que eu pensei quando li essa categoria. Que susto! Então, eu separei pra mostrar nesse vídeo os marcadores de uma marca que eu gosto muito, chamada My Bookmark. E eles são marcadores de metal e que eles têm perninhas na ponta. Então, eles são assim, ó. Essa basezinha aqui é de metal e ela tem citações, assim, trechos de livro ou alguma frase que tenha a ver com livro, com a história. E na ponta, eles têm essas perninhas de personagens. Então, esses dois aqui são do Mágico de Oz, a Bruxa Má e a Dorothy. Esse aqui do meio é da Alice no País Maravilhas. Esse aqui é do Game of Thrones. E esse aqui é de Harry Potter. E eles são muito lindos e eles são muito lindos. Eles são muito lindos. Segunda categoria, dois títulos que você acha incríveis. Na minha estante tem muitos títulos que eu gosto bastante. E entre esses vários títulos, eu selecionei esses dois aqui. O primeiro é The Statistical Probability of Love at First Sight, que já foi publicado no Brasil e que já apareceu várias vezes aqui no canal. Já tem resenha no blog, vou deixar o link aqui na descrição. E o título dele em português é a tradução literal, que é Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu acho muito fofo esse título. E o livro também é super fofinho. E o segundo título é The Opposite of Loneliness. Eu não sei se eu pronunciei certinho todas as palavras desse título aqui, mas eu acho esse título muito bonito. A tradução dele seria O Oposto da Solidão. E eu acho muito lindo mesmo, tanto em português quanto em inglês. Terceira categoria, duas folhas de guarda, que você acha bonitas da sua estante. Eu gostei tanto da folha de guarda desse livro aqui, que eu inclusive comentei sobre ela no book haul de outubro, que eu liberei na semana passada. Gente, olha só que linda que ela é. Maravilhosa, né? Outra folha de guarda que eu gosto muito é essa aqui, que tem na série The Complete Peanuts. Eu acho muito fofinha. Na verdade, gente, tem várias, várias folhas de guarda que eu gosto muito. Eu poderia mostrar várias aqui nesse vídeo, e eu inclusive vou ultrapassear um pouco, porque eu vou mostrar mais umas folhas de guarda aqui. Espero que vocês não se incomodem. Acho que eu bati na câmera pegando o livro. Tem uma livraria em Londres chamada Persephone Bookshop, que é muito linda e muito diferente, muito especial. Inclusive, ela virou um post lá no blog. Ela não, né? A livraria continua lá. Mas a livraria rendeu um post lá no blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição, pra que vocês possam ver as várias fotos que eu tirei lá e conhecer mais um pouquinho desse cantinho maravilhoso. E uma das coisas que torna essa livraria tão especial e tão diferente é que todos os livros dela são assim, ó, gente. Todos eles são cinza. Tem essa capa assim, o título fica num quadradinho branco. E atrás, ela também é lisa, só que ela tem esse numerozinho aqui, que é o número da publicação dele, sabe? Isso aqui foi, tipo, o vigésimo primeiro livro que foi publicado. Esse aqui foi o vigésimo oitavo. Esse aqui foi o setenta e um. Não vou arriscar falar do jeito que eu tava falando dos outros, porque eu fico embolada, me sinto insegura. Todos eles têm a mesma altura, né? Eles só variam de acordo com a largura, porque tem histórias que são maiores do que as outras, óbvio. Eles têm a mesma altura, a mesma largura, a mesma tudo. Só que o que torna cada um deles diferente e especial, né, em cada uma das edições, é que o que varia neles é isso aqui, ó, gente. É a folha de guarda. Então, essa aqui é a folha de guarda desse livro, que é o Little Boy Lost. O desse livro aqui, a folha de guarda, é assim. Olha que linda, gente. Essa aqui é muito linda. E o desse aqui é assim, a folha de guarda. Olha que incrível, gente. Quarta categoria, três edições que te agradam no conjunto total. Então, incluindo diagramação, capa, papel usado, arte. O conjunto todo da obra, o livro em si. Quem acompanha o meu trabalho já há um tempo, ou quem fez uma maratona dos meus vídeos, já deve ter percebido que eu ligo sim pras edições dos livros. Então, eu sempre procuro comprar as edições que me agradam mais aos olhos, né. Além da história, eu me interesso pela história, também me interesso pela parte física do livro. Pela arte, pela capa, pela edição, pelo tipo de papel. Enfim, eu sempre tomo esse cuidado quando eu vou escolher comprar um livro. E dessa vez, eu não vou trapacear. Eu selecionei só três edições mesmo pra mostrar pra vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando minhas edições favoritas, e mostrando mais, e mais, e mais, porque tem muitas edições que eu gosto muito. Vou começar mostrando o maior de todos, que é esse aqui, The Encyclopedia of Early Earth. Não sei se pronunciei certo essa partezinha aqui do final, porque eu não gosto de fazer o som do TH. Me sinto envergonhada, não sei porquê. Mas eu sei que mais pessoas também se sentem assim. Porque quando eu falei isso em algum vídeo, outras pessoas comentaram, ah, eu também fico assim com o som do TH. Então, eu não sei, fico com vergonha, mas... Esse aqui é o título, gente. Só pra vocês verem direitinho. E essa edição aqui, ela é toda linda. Ela é uma edição capa dura. A capa tem verniz localizado, vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, que maravilhoso. E a arte dela, o papel dela, nossa, é tudo maravilhoso, gente. Olha só, é uma graphic novel. Abri uma página que tem bastante arte. Olha isso, gente. Eu abri logo uma página que tem um homem pelado. Eita, peguei outra aqui. Olha só que lindo que é. As cores, tudo que é usado nesse livro, a história. Enfim, amei esse livro aqui, essa graphic novel. É maravilhosa. Ela não apareceu aqui no canal ainda, mas é porque eu comprei ela há pouco tempo, apesar de que ela tava há muito tempo na minha wishlist. Só agora eu consegui comprar, porque sempre tava só sob encomenda, e tava muito cara. E aí... Paulo de artifício pra comemorar que eu consegui comprar o livro. Muito obrigada, gente. Como eu estava dizendo, só agora eu consegui comprar esse livro. Ele tá na minha wishlist tem, sei lá, uns dois anos, por aí. Acho que uns dois anos, mais ou menos. Enfim, até perdi o que eu tava falando. Fiquei confusa aqui, porque eu abri uma página, comecei a admirar e pensei... Nossa, eu esqueci de mostrar esse detalhe, porque a folha de guarda também é linda, maravilhosa. Não sei mais o que eu tava falando, eu só sei que... Resumindo, eu tô muito feliz que eu tenho esse livro finalmente. Outra edição que eu amo é essa aqui de Matilda, que é um clássico do Roald Dahl. Eu amo esse livro, eu amo Matilda, e eu amo quando as pessoas olham foto minha criança e falam, meu Deus, você é a cara da Matilda. Obrigada a todo mundo que falou isso, porque vocês me deixaram muito feliz. Essa edição aqui, ela é linda, ela é um livro... É uma edição um pouquinho menor, não sei se dá pra perceber, ó. Minha mão não é muito grande, gente. Minha mão é até pequena, eu acho. E olha só, ela não é muito maior que a minha mão. O livro é capa dura, ele é cheio dessas artizinhas aqui, assim. E a terceira edição que eu separei pra mostrar nessa categoria é essa edição brasileira de psicose, que é linda, maravilhosa. Ela é uma edição capa dura da Dark Side Books. É uma edição que aqui diz que é edição limitada, mas eu acho que é meio que fácil de encontrar ainda nas livrarias. Eu ganhei ela em 2014, do meu irmão. E essa edição aqui, ela tem verniz localizado, não sei se dá pra ver direitinho aqui no vídeo, acho que dá. Um detalhe muito legal que torna essa edição mais especial ainda e mais legal é que... Cadê? Ela tem essas artes aqui no meio, mas não é nem questão dessas artes. É uma outra coisa que eu achei mais incrível ainda. Cadê? Abre, acho uma folha. Tem cenas do filme no meio do livro. Sério, eu achei isso incrível. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vou falar, né? Porque vai que alguém não sabe. Psicose, do Hitchcock, ele foi inspirado nesse livro aqui, não o contrário, tá? Quinta categoria, um livro que você sempre indica. Vou roubar porque eu preciso indicar dois livros, porque eu sempre indico dois livros pra todo mundo. Então, o primeiro deles é Poliana, que é um livro em que eu aprendi a ver sempre o lado bom das coisas, por pior que elas sejam, né? Aprendi o jogo do contente. E o outro livro que eu sempre indico é Extraordinário. Esse livro aqui, ele é... Eu não vou fazer trocadilho com a palavra Extraordinário, mas ele é... Ele é incrível. Sexta categoria, dois livros que você indica pra uma maratona literária. Vou roubar um pouquinho nessa categoria, porque eu vou indicar uma série que tem sete livros, que é Harry Potter, gente. Como não indicar essa série nessa categoria, né? Eu acho que é meio que impossível. Mas, eu vou continuar roubando, porque eu vou indicar mais dois livros que eu acho que são legais, assim. Eles não têm nada entre si, eles não têm nenhuma ligação entre si, ou melhor, a única ligação que eles têm é que eles foram escritos pelo mesmo autor, que é o Neil Gaiman, que é Coraline, ou Coraline, e o Oceano no Fim do Caminho, ambos do Neil Gaiman. E ambos já apareceram aqui no canal, eu vou deixar linkado no iCard e na descrição. Penúltima categoria, três capas lindas da sua estante. Como eu falei na quarta categoria, tem muitas edições e muitas capas lindas na minha estante, porque eu levo isso em consideração antes de comprar um livro. Então, eu tinha muitas opções pra mostrar nessa categoria, e eu não vou roubar, vou mostrar só três mesmo. Inclusive, eu vou repetir uma delas, que já apareceu na quarta categoria aqui, mas é que eu queria reforçar o quanto eu estou encantada com esse livro. Mas ainda pretendo fazer um vídeo mostrando as minhas capas favoritas da estante, fazer um top 10, depois outro top 10, outro top 10, vai ficar mostrando várias capas bonitas que tem por aqui. Então, vamos mostrar as capas que eu selecionei pra essa categoria. O primeiro é The Story of Alice, que tem essa capa maravilhosa. Gente, essa capa aqui, eu não sei como explicar, mas é... não sei como explicar. Ela tem essa mancha aqui, mas é uma mancha da capa mesmo, que tornou isso muito lindo, porque parece que derrubou um, sei lá, um líquido mágico em cima da ilustração. Então, eu não sei explicar, acho que aqui vocês vão conseguir ver melhor, agora que tá com foco. Eu não sei, eu achei que ficou tão lindo essa mancha. E o livro, ele é cheio de astericos, astericos não, asteriscos dourados, metalizados mesmo, brilhante. E aqui atrás, olha que lindo. Eu sei que o foco é a capa, né, mas essa edição tá toda maravilhosa. Devia ter mostrado esse livro aqui na categoria 4 também, porque essa edição tá linda. Devia ter mostrado na categoria 2 também, sabe por quê? Porque olha isso aqui, gente. Olha essa parte do livro. É lindo. Esse livro aqui é todo lindo. E antes que algumas pessoas se empolguem, pensando, nossa, que edição maravilhosa, de Alice no País de Maravilhas, Através do Espelho, preciso comprar. Não é isso. O livro não é Alice no País de Maravilhas, nem Alice Através do Espelho. É um livro que é como se fosse uma biografia do autor de Alice. Então, não é a história de Alice, e sim, é a história por trás de Alice. Em algum lugar nas estrelas, essa edição maravilhosa também do Dark Side Books. Olha só essa capa, gente. Tem verniz localizado também, não sei se dá pra ver, mas tem umas estrelinhas. Não dá pra ver, mas acredita em mim. Ah, aqui, ó. Dá pra ver, ó. Aqui é uma estrelinha, olha, verniz localizado. Olha essa ilustração, que maravilhosa. A capa toda linda. Atrás também. Olha isso, gente. E assim como o livro The Story of Alice, esse aqui também podia estar em outras categorias dessa tag, porque, olha isso aqui, gente. Olha, que maravilhosa. Então, podia estar na segunda categoria, na quarta categoria, e na sétima categoria, porque maravilhosa, né, gente? E a terceira capa linda, ela estava já na outra categoria, na quarta categoria, mas eu quis reforçar pra vocês verem o quanto eu tô feliz por ter esse livro, que é esse aqui. Gente, essa capa aqui não é maravilhosa? Esse livro todo não é maravilhoso? Sério, tô muito feliz. Adeus, fogo de artifício de novo. E a oitava e última categoria é uma sugestão de conto. Eu fiquei pensando, que conto eu vou indicar? Que conto eu vou indicar? E aí, eu fiquei um tempo assim nessa categoria, e eu pensei, eu vou indicar um livro que tem vários contos, e vários contos que combinam com essa época do ano, que é o My True Love Gave To Me, que foi publicado no Brasil pela Intrínseca como o Presente do Meu Grande Amor. E esse livro aqui são contos natalinos, não só natalinos, contos de final do ano, porque alguns deles são da época de... de Halloween, não. De Ano Novo, não exatamente no Natal. Então, vou concluir essa tag indicando 12 contos pra vocês, não só um conto, mas 12 contos nesse livro que é super fofinho. Eu gostei muito dessa tag, eu gostei muito de responder ela, e eu adoraria que vocês respondessem aqui nos comentários, então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição as 8 categorias. Se vocês se animarem, responde aqui, porque eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre a estante de vocês, sobre o gosto literário de vocês. Contem aqui nos comentários também o que vocês acharam dos livros que eu mostrei, quais vocês gostaram mais, quais vocês já têm, quais vocês querem, o que vocês acharam das minhas escolhas. E é isso, se vocês gostaram do vídeo e quiserem ajudar a divulgar o meu trabalho, é só clicar em gostei, compartilhar, e pra acompanhar as próximas novidades aqui do canal, é só clicar em se inscrever. Então, até o próximo vídeo. Tchau!